Por que sua empresa precisa vender? Bem, essa pergunta é muito simples de responder. Se sua empresa não vende, ela não ganha dinheiro. E o destino dela é óbvio, fechar as portas. Muita gente tem perdido suas empresas justamente por não admitir que precisa de ajuda. E por que estou aqui insistindo em te ajudar? Na minha experiência de mais de 20 anos como empreendedor, vi muitas pessoas na mesma situação. Algumas fecharam as portas e outras se reergueram de forma absurda. Em algumas situações, o que separa o fracasso do sucesso é a coragem de admitir que precisa de ajuda. Por isso, quero te convidar para participar do evento MVI, máquina de vendas implacável no dia 18 de agosto às 19h. Não se preocupe, porque é totalmente gratuito e online. Lá vou te apresentar 5 pilares para vender mais. Da ideia ao sucesso. Garanta sua vaga clicando no link. Não perca mais nenhuma venda.